Era muito maquiado antigamente, era muito escondido, eram poucos casos. O Observatório Racial Rio Grande do Sul tem uma importância muito grande nisso aí, o Marcelo, por essa questão de exposição. Então, eu acredito que, a partir do momento que eu criei coragem de expor essa situação, de não ver como uma vergonha, de me sentir rebaixado por isso, eu acredito que as pessoas também ganharam forças e criaram coragem para expor isso aí. Isso não é uma vergonha, quem tem que se sentir envergonhado é quem comete o crime. Essas pessoas, sim, têm que se sentir envergonhadas. Quem passa por isso é vítima, que as pessoas não se deixem se sentirem para baixo. Que as pessoas se coloquem como, ah, está vitimizando, ah, é muito mimimi, ah, agora não pode nem falar isso, agora não pode nem falar aquilo, ah, porque antigamente falava isso, antigamente falava aquilo, antigamente era errado e hoje não pode falar, não tem que continuar falando. Ah, mas antigamente, pô, antigamente eu brincava com meu amigo na escola, chamava ele disso, chamava ele daquilo, ele não ligava, dava risada, é errado. Por uma dessas brincadeiras suas, né, antigamente, pode explodir, pode ter se tornado um racista no momento de agora. Ninguém nasce racista, ninguém nasce racista. Isso é educacional, é educação, ouve de perto. Então, eu acredito que isso sim tenha crescido de uma proporção positiva e as pessoas hoje em dia estão criando mais coragem e isso é o mais importante para mim.